Deixa eu pegar o maraí lá, o motor Porra, velho! Essa porra por cima, né? E aqui nós tá no garimpo, no garimpo moça bonita Nós tá no garimpo moça bonita Filma ali aquela galera lá, ó, tá tudo aí É tudo ladrão aquela galera que tá ali, ó Tudo rouba lá, ó, tá tudo roubando ali Rouba a recepultura, motor Ó, baiano! Dá um salve aí, porra aí, ó Aí, o baiano lá, o baiano! Dá um salve aí, meu garoto! Dá um salve aí, cara! Tá filmando aí! Aqui é o Tabatão Cachaça Esse é o carrão que manda eles cascaram Aqui tem um barril lá nessa PC Cê não é viado, mas morre da fronha E o que tá filmando é mais boiola ainda Que é o cobre Agora mostra o garimpo moça bonita O garimpo moça bonita Vai queimar ou filmar, gente! Aqui, porra, mostra aqui, ó Vai queimar aqui mais Aqui é o garimpo do moça bonita, menino! Aqui tá o repórter do Charlie Brown Aqui é o garimpo, olha a desgraceira que nós já fiz! Vamos acabando com tudo, tá vendo aí, ó? Cê vê essa barranqueira? Nós vamos correr pra acabar com tudo! Olha lá, ó! É o cara do copo! Aí, ó! Pá, só para a próxima desgraceira que nós não olhamos! Aí! Vamos lá, vamos lá.